Depois de 40 anos, o Congresso finalmente conseguiu aprovar a mãe de todas as reformas, a reforma tributária. Para o relator, deputado Agnaldo Ribeiro, do Progressistas da Paraíba, a simplificação do sistema tributário e a adoção do imposto sobre valor agregado será uma revolução. Meu conterrâneo, Ariano Suassuna, dizia que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Todos nós aqui fomos e somos esses realistas esperançosos. E acho que ainda não nos demos conta do tamanho do feito que alcançamos. Me desculpem a pouca modéstia, me desculpem, e é sério, mas convenhamos, o termo reforma não traduz o nosso feito. Ao invés de chamar isso de reforma tributária, eu prefiro chamar de revolução cidadã. Na solenidade de promulgação, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ressaltou a importância histórica da aprovação da reforma, mas lembrou que o trabalho não terminou. A reforma tributária é do povo brasileiro. Reforma tributária é o futuro do país. Mas nosso trabalho não acabou, presidente Pacheco. Já assumo aqui o compromisso público de que já no primeiro dia do Legislativo desta Casa, em 2024, começarmos a discutir indispensável legislação complementar que irá causar a reforma promulgada hoje. A emenda constitucional 132, promulgada no último dia 20 de dezembro, estabelece um prazo de 180 dias para o governo encaminhar ao Congresso Nacional projetos de lei regulamentando a reforma tributária. Mas por causa das eleições municipais no segundo semestre, este prazo pode ser encurtado. É o que explica o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães. 2024, portanto, é um novo desafio. O primeiro grande desafio é dar prosseguimento às reformas que nós aprovamos. Porque, não sei se vocês perceberam, né, a reforma tributária, em 90 dias nós temos que começar a discutir as leis complementares, inclusive a questão da renda. Embora sejam leis complementares que exigem também quórum qualificado nas votações, o coordenador do grupo de trabalho que discutiu a reforma tributária, o deputado mineiro Reginaldo Lopes, do PT, acredita que o Congresso poderá aprovar os textos ainda no primeiro semestre. O hívio é muito objetivo, o hívio não é genérico. Dá um exemplo aqui na cesta base. Vai ser objetivo, arroz, feijão, tá, pá, é tudo muito objetivo. Nós vamos definir serviço de educação, o que é serviço de educação? Serviço de saúde, o que é serviço de saúde? Serviço de transporte. Além da cesta básica, Reginaldo Lopes sugere outros cinco eixos de regulamentação. Você pode fazer uma única regulamentação ou fazer seis regulamentações. Você pode tratar no pacote todo modelo de negócio que precise de uma legislação específica, tratar no pacote toda a líquida diferenciada, que era reduzida, né, O Brasil criou quatro alíquida, alíquida padrão, alíquida intermediária, alíquida reduzida, alíquida zero. Você pode tratar no pacote esses setores. Você pode tratar no pacote a gestão do IVA, que é o gestor, o PT gestor. Depois, no outro pacote, aplicação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. E no outro pacote, os cashbacks. Como que a gente vai, qual é o público elegido, quais são os produtos, como se dará a devolução dos recursos. Para regulamentar a reforma tributária, o Congresso terá que definir a lista dos produtos da cesta básica, que contará com alíquota zero de impostos. Essa lista deverá considerar a diversidade regional e cultural da alimentação do país e garantir a alimentação saudável. Outra lei complementar tratará do imposto seletivo para taxar a produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Também chamado de imposto do pecado, será fixado acima da alíquota padrão. O Congresso deverá regulamentar também o chamado cashback, devolução do imposto a pessoas de baixa renda na aquisição de serviços e produtos essenciais, como o gás de cozinha, com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda. Neste bloco, incluem-se ainda a desoneração da aquisição de bens de capital e ressarcimento de créditos tributários. Lei complementar disporá sobre regimes específicos de tributação para os setores de combustíveis, financeiro, imóveis, planos de saúde e loterias, cooperativas, hotelaria e sociedade anônima do futebol, missões diplomáticas e transporte coletivo de passageiros. Leis complementares instituirão os seguintes fundos de compensação regional. Fundo de Desenvolvimento Sustentável dos Estados da Amazônia Ocidental e do Amapá, Fundo de Sustentabilidade e Diversificação Econômica do Estado do Amazonas e Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais ou Financeiros Fiscais concedidos às empresas pelos estados sobre o ICMS, que será extinto. O Congresso precisa regulamentar ainda o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, com representantes dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, para definir de forma integrada os seguintes aspectos. Uniformizar regras e a aplicação da legislação do IBS, arrecadar o imposto, efetuar as compensações e distribuir o produto da arrecadação entre estados, Distrito Federal e municípios, e mediar as divergências administrativas entre as partes. Aplicação da legislação do IBS,